A partir de agora, os municípios goianos devem receber doses da vacina contra a covid uma vez por semana, às quartas-feiras. A decisão foi tomada pela Secretaria Estadual de Saúde para tentar amenizar a diferença na campanha de imunização de algumas cidades prejudicadas pela defasagem dos dados do IBGE. A presidente do Conselho de Secretarias Municipais de Saúde explica que cidades como Campos Verdes, por exemplo, no último censo contava com apenas 1.500 habitantes. A chegada de poucas doses estaria desestimulando a vacinação. Nós já tivemos municípios que receberam seis doses de vacinas, uma ampola. É muito mais fácil você organizar ações com um número maior de doses. Por quê? Porque muitas pessoas estão deixando de procurar as salas de vacina com medo de ficar na fila e não conseguir ser vacinado. Ou aqueles municípios que fazem agendamento, as pessoas entram várias vezes no sistema e também não conseguem agendar. Esta semana, os nove municípios que estão com o maior atraso na vacinação devem receber juntos mais de 7 mil doses. E a meta é que a partir das próximas remessas, eles consigam avançar na campanha e alcançar a faixa etária dos 29 anos. Os municípios mais prejudicados com a defasagem do censo feito pela última vez em 2010 são Campos Verdes, Itapirapuã, Matrinchã, Guarinos, Guaraíta, Pilar de Goiás, Arenópolis, Santa Rosa e Buriti de Goiás. Quando saiu a resolução para fazer com que a vacinação fosse por ordem decrescente de idade, esses municípios não conseguiram avançar. Muitos municípios ainda estavam vacinando na faixa etária de 40 anos. Um município específico estava vacinando 51 anos. Isso é muito ruim considerando que vacinação é estratégia coletiva. A prefeitura de Goiânia entendeu que essa logística funciona bem para as cidades do interior, mas pretende negociar com o governo do estado para ter acesso às doses sempre que chegarem novas remessas. Pelas próprias dimensões da capital e pela própria estrutura da capacidade vacinal, não pode jamais ficar sem vacinas, existindo vacinas disponíveis no estado. Então, o que diz respeito ao município de Goiânia, como já fez outras vezes, ir buscar a vacina para poder aplicar, não há problema nenhum nesse sentido. Isso é uma parceria que já acontece de outras situações da Secretaria Municipal de Saúde, da Secretaria de Estado de Saúde. Obrigado. 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 Obrigado.